É sim, pô. Tá filmando já. Superfátios? A menina segurou o Power Raider lá, pô. Tá tudo gravado aqui, hein? O boneco de massa segurou o Power Raider. Olha, foi aí o crime ainda agora, hein? É, você roubar é isso aí. É, pô. Eu filmei isso, hein? Foi maldade, gente. Foi maldade, pô. Ele deu o corta-luz. Corta-luz? Só, pô. O que você está fazendo? O que ele vai fazer assim? Eu falei, pô, eu vou fazer assim. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer, despeçado? Vai no gosto, gente. Cue na morte. O que ele vai fazer? O que ele está fazendo? No chão, gente. O que ele vai fazer assim? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer isso? Eu não sabia que ele deu. Eu não sabia que ele vai fazer isso. Não parânt Boa Juliana! Olha que respeito meu irmão! Fala boa Juliana, não Juliana! Fala boa Juliana! Fala boa Juliana! Não, ele me diferencia, né? Boa Virgul! Não é o contrário! Ui! Ah! Eu acho que ele está o Rangelo não O cabelo dele é mais bonito que o meu! Seda! Oferecimento Seda! Ah, o comercial do Eusebio! Ei, foi de patinho, não foi de prato! Ei, o Marcelo não está mais aqui não! Foi de patinho, de pressão! A regra é clara, hein? A regra é clara! Ah não! Tinha saído no tapa aí agora! Se valeu naquela hora! Vai lá na NHL perguntar se valeu ou não! Pronto! Tô agora... Duv... 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 Gente, para aí! Você não pode ouvir! Para! Se é banho! Olha aí! Você vai chatear! Eu acho! Hashtag chateado! Eu acredito! Bora, Edgar! Eu não acredito nisso! Vou pegar lá em casa... Tome, Seda! Tome! Se eu for o vídeo jogado! Falta de um Rengue é grande! É pior, né? Tome, Seda! Tome, Seda! E eu filmei aquela, foi na maldade que derrubou o cara Tu fica de costa aí, o dinheiro tá afim de descontar em um Eu só estou com um grito Pela vida senão, não rebate, não rebate É que eu veria muito igual a gente É que a gente paga, tu não tem o que fazer não É que a gente foi procurar foto na internet Pera, pera, deixa eu fazer um aqui, vou dar um close depois do rap Onde é, onde é Depois do Power Hand Falta aí, falta, falta Bora, deixa logo o punk aí no meio Ah, tá bom, mas 5 minutos Pô, já foi uma hora já, pô Já foi Ó, só a filmagem tem 5 minutos e 10 É, então acabou Acabou Acabou, hein, entra alguém aí